Vamos, porque o relógio não para, passar já ao próximo painel. Not waking up. A quarta fase do sono é muito parecida com a terceira. A atividade cerebral mantém-se a um ritmo acelerado. Fazer uma pessoa despertar neste momento é uma tarefa muito difícil. O mundo do empreendedorismo não se faz só de sonhos. Neste processo são necessárias pessoas como as que integram o nosso próximo grupo de convidados. São facilitadores, são eles que potenciam e apoiam a concretização dos sonhos. Fazem ou ajudam os sonhos a acontecer. Para dar início e em representação da Câmara Municipal de Lisboa, Paulo Soeiro de Carvalho, Diretor Municipal de Economia e Inovação. Boa tarde a todos. Eu trabalho na Câmara Municipal de Lisboa há quatro anos e meio. E sou o Diretor Municipal de Economia e Inovação. Ou seja, a minha responsabilidade é na área de Economia, Inovação, Empreendedorismo e Conhecimento. Fui convidado há quatro anos, cinco anos, pelo Dr. António Costa, para criar qualquer coisa na Câmara Municipal de Lisboa que não existia. Não existia dentro da estrutura da Câmara Municipal de Lisboa ninguém ou nenhuma estrutura interna que trabalhasse a área da economia, da inovação, do empreendedorismo, do conhecimento. E foi esse o desafio que me foi lançado há cinco anos atrás. Há quatro anos e meio foi criada esta Direção Municipal. A partir do zero, a Câmara Municipal de Lisboa é uma organização grande, tem nove mil pessoas e estamos a falar de uma cidade que é uma cidade capital. A forma como normalmente eu apresento a cidade de Lisboa internacionalmente é relativamente simples e é muito fácil apresentar Lisboa internacionalmente. Lisboa é das cidades mais extraordinárias que existem, é uma das cidades mais bonitas do mundo, é uma cidade que tem uma luz que é única, não é Paris que é a cidade das luzes, Paris é a cidade das luzes, Lisboa é a cidade da luz, tem o rio, tem o mar, tem uma qualidade de vida única, tem a comida, tem as pessoas. E normalmente nesta altura, em particular quando estou fora do país, as pessoas começam a bater palmas. Coisa que não aconteceu aqui, como é óbvio, porque as pessoas aqui conhecem muito bem a cidade de Lisboa. E as pessoas batem palmas porquê? Porque as meia que eu dou, na maioria delas, já estiveram na cidade de Lisboa. A fazer o quê? A passar férias. Três dias, uma semana. A pergunta seguinte é... Quantos de vocês é que já estudaram ou tiveram experiência de educação de excelência na cidade de Lisboa? Quantos de vocês é que já criaram uma nova empresa na cidade de Lisboa? Quantos de vocês é que já investiram em Lisboa? Quantos de vocês é que já trabalharam em Lisboa? A resposta é exatamente o oposto. Normalmente é zero. Ou muito baixa a resposta. E, portanto, o desafio que nós começámos a trabalhar foi... Bom, então vamos ter que trabalhar um pouco esta área, que não é assim tão conhecida e que não é assim tão visível, na cidade de Lisboa. Hoje em dia, é relativamente pacífico para todos nós e para todos vocês, que em Lisboa está a acontecer um milagre. Certo? Nós estamos a viver um milagre em Lisboa. E este milagre em Lisboa é um milagre que nós conseguimos ler e ver nos meios de comunicação social, nos rurais, nas rádios, nos websites, nas redes sociais. E vou-vos dar aqui alguns exemplos. O milagre de Lisboa. Lisboa é a nova São Francisco. Lisboa é a nova Berlim. É isto que está a acontecer em Lisboa. Isto é verdadeiramente extraordinário. O que está a acontecer em Lisboa é que nós estamos a assistir, perante os nossos olhos, a um milagre. Bom, isto é tudo muito bonito para quem acredita em milagres. Para quem não acredita em milagres, eu vou-vos contar uma pequena história, que é a história do que tem sido feita em Lisboa ao longo dos últimos 4, 5 anos. Bom, como não há milagres, Mas, normalmente aquilo que existe é uma grande ambição. É uma visão para aquilo que nós queremos ser. É um sonho. A diferença de um sonho e uma visão estratégica, quando estamos a falar, por exemplo, de uma cidade ou de uma empresa, é que nós queremos que os sonhos se transformem em realidade. E para transformar um sonho em realidade, são precisas um conjunto de coisas. Eu não vou-me massacrar aqui sobre o que é que nós temos vindo a fazer e quais é que são as coisas todas que têm vindo a ser feitas, não pela Câmara Municipal de Lisboa, mas por todos os atores que têm vindo a ser capazes de transformar esta cidade ao longo dos últimos 5 anos, de uma forma extraordinária. Mas a primeira questão foi qual é que a ambição? O que é que nós queremos fazer em Lisboa? Queremos competir com o Porto? Queremos trazer empresas doeiras para a cidade de Lisboa? O que é que nós queremos ser a cidade mais importante e mais atrativa do país? É óbvio que não. É óbvio que não é essa a ambição que nós temos. E não foi com essa ambição que nós partimos para a nossa estratégia. Foi com uma ambição um pouco diferente. O que nós queríamos era fazer com que esta cidade saltasse para o palco da competição internacional. Ela não estava habituada. A cidade de Lisboa nunca era ouvida nos principais palcos, nas principais arenas, nas principais conferências, nos principais espaços onde se discutia a competitividade das cidades a uma escala global, a inovação nas cidades a uma escala global, o empreendedorismo a uma escala global. A primeira coisa que nós fizemos foi vamos para o Mar Alto. Vamos competir e vamos cooperar a uma escala global. E foi isso que nós fizemos. Como é que nós fizemos? Como é que se faz isto? Ou como é que eu posso tentar explicar como é que esta coisa se pode fazer? Como é que nós conseguimos e começamos a fazer? Bom, nós basicamente, esta ambição foi equipada com aquilo que nós podemos dizer que são quatro motores de crescimento. Quatro motores. Que é a nossa estratégia. Eu não vou falar destes quatro motores. Vou só passar por cada um deles. A primeira coisa é como é que nós podemos fazer com que a especialidade seja capaz de atrair empresas, investimentos e talentos. Um exemplo, Netflix chegou às televisões dos portugueses e aos tablets e às diferentes plataformas. Mas a Netflix veio fazer mais qualquer coisa em Lisboa e em Portugal. A Netflix veio instalar o seu headquarter para responder a uma parte significativa das suas operações na Europa. É este tipo de investimento, é este tipo de talento, são este tipo de empresas, é este tipo de posicionamento que nós temos vindo a trabalhar na cidade de Lisboa ao longo dos últimos anos. Muito caminho pela frente, mas muito já se conseguiu fazer. A segunda área, que eu vou tentar explicar em dez minutos, ou em menos tempo ainda, estou a ver ali 8h51, é o que é que é o empreendedorismo em Lisboa. E estão muitos jovens aqui, vocês, se calhar, alguns têm uma noção do que é que é o empreendedorismo, já ouviram falar de alguma coisa, eu vou-vos tentar explicar o que é que é esta palavra quase mágica, que é o ecossistema empreendedor, o ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa. Vou-vos tentar transmitir isto em seis minutos. O terceiro que é, como é que as universidades podem fazer parte deste sonho, desta estratégia e desta ambição? As universidades são todas muito diferentes e as faculdades têm, de facto, matéria-prima extraordinária, que são vocês, pessoas jovens, que estão a estudar, que eventualmente um dia mais tarde vão querer ser empreendedores, ou não, não tem problema nenhum, como é óbvio. Como é que as universidades podem fazer parte desta estratégia? E o quarto motor de crescimento da nossa estratégia foi, quais é que são os setores económicos, os clusters para o futuro desta cidade? Identificámos alguns, o mar, as criativas, as cidades inteligentes, a saúde e o bem-estar, alguns dos principais setores que vão ser motores económicos da cidade. Mas eu não queria falar de nenhum destes três motores, queria-me centrar no motor do empreendedorismo, que é aquela palavra gasta. As pessoas pensam que o empreendedorismo é moda, mas não é. Não é moda. Pode ser moda, nas palavras de algumas pessoas, mas no esforço diário de muitas outras, é a sua vida. É a sua vida, é aquilo que elas amam, é aquilo que elas sabem fazer e é aquilo que elas dão tudo para fazer todos os dias. Mas não sou só os empresários, eu queria-vos tentar explicar o que é que é esta coisa que nós chamamos ecossistema empreendedor. Como é que nós tentamos, na cidade de Lisboa, construir um ecossistema empreendedor? Como é que nós tentamos fazer com que esta cidade seja uma start-up city? Chamem o nome que quiserem. Bom, a história é curta e conta-se desta maneira. Em 2010, num orçamento participativo, que aliás está em votação hoje em dia na cidade de Lisboa, nasceu e uma das ideias mais votadas foi pelos lisboetas. Foi a criação de uma incubadora na cidade de Lisboa. A criação de uma incubadora na cidade de Lisboa. O doutor António Costa tomou duas decisões. Primeiro, vamos localizar esta incubadora na baixa da cidade, um sítio perfeitamente inusitado e surpreendente. Não tem nenhuma universidade, não há lugar para estacionar o carro. À partida não era o mais evidente. A segunda decisão, vamos convidar alguns parceiros e convidou todos os bancos. Houve um banco que respondeu afirmativamente, foi o Monte Pio Geral, cedeu o edifício onde está esta incubadora e fez todas as obras, reabilitação neste espaço. Esta incubadora em 2010, 2011, não tinha nome. Mais tarde, veio a ter um nome. E este nome chama Startup Lisboa. Hoje em dia, eu tenho dúvidas e espero que haja muito poucas pessoas nesta sala, nem vou fazer a pergunta, que não saibam o que é a Startup Lisboa ou que nunca tenham ouvido falar na Startup Lisboa. A Startup Lisboa é, à custa do esforço de muitas pessoas, mas em particular do João Vasconcelos, que é o seu diretor executivo, o projeto mais extraordinário de empreendedorismo que aconteceu em Portugal nos últimos anos. É uma incubadora que nasce das ideias dos lisboetas, é uma incubadora que está no coração da cidade de Lisboa, e é uma incubadora que é born global, é uma incubadora que está voltada para o mundo. É uma incubadora que é um caso de sucesso extraordinário, é uma incubadora que tem um modelo de negócio muito único e diferente à altura, é um modelo de negócio que é, quem entra na Startup Lisboa, a primeira coisa que tem é um mentor experiente e que ajuda logo a dar saltos de qualidade a essa pessoa que está a começar a construir a sua empresa. A segunda questão é a ligação aos principais investidores. Não há nenhuma Startup que entre na Startup Lisboa, não consiga ou não possa vir a escalar e a ser global porque não teve financiamento. Não, pode haver muitas outras razões. Falta de financiamento não existe. Hoje a Startup Lisboa não é uma incubadora, são três espaços de incubação, uma para o tech, outra para o comércio e serviços de turismo, e um terceiro espaço, que é um espaço, digamos, de aceleração, para empresas um pouco maiores. Três espaços de incubação e um conjunto de outros projetos e uma rede de parceiros extraordinária. Mas isso foi o ponto de partida. A nossa ideia era relativamente evidente, que é a nossa estratégia de empreendedorismo para a cidade de Lisboa não se pode reduzir a termos uma incubadora. Uma incubadora não é uma estratégia para o empreendedorismo. E o que é que nós fizemos? Começámos a ligar alguns espaços de incubação que já existiram na cidade de Lisboa. Três, quatro, cinco, seis. Algumas dessas incubadoras eram projetos introvertidos na cidade de Lisboa. Ninguém sabia onde é que elas estavam. Algumas estavam na Faculdade de Ciências, havia uma, havia uma outra que estava na ajuda, que era o Inovisa, que ainda existe. E aquilo que nós fizemos foi, vamos ligar esta gente em rede. E de facto foi extraordinário. A primeira geração daquilo que nós chamámos a rede de incubadoras tinha seis espaços de incubação. Seis. Hoje, nós temos basicamente 16 espaços de incubação. Eles são muito diferentes uns dos outros. Desde a Inovisa, desde a Labs, desde a Tech Labs, desde o espaço de incubação no Lisboa. Ou seja, é uma rede interessante de espaços de incubação que qualquer pessoa pode e deve conhecer. Porque elas são relativamente diferentes umas das outras. A segunda coisa que aconteceu foi, bom, mas nós temos incubadoras, mas se calhar há outros projetos que permitem a aceleração do modelo de negócio. Muitos de vocês já ouviram falar. Aceleradoras. E a verdade é que a cidade de Lisboa tem alguns bons projetos de aceleração. Dois exemplos. O Lisbon Challenge. O Lisbon Challenge é um programa de aceleração global. Ou o Building Global Innovators, do Isketeco ou MIT Portugal. E agora a Beta-E começa a fazer outros programas de aceleração e começam a surgir programas de aceleração verticais. Para o turismo, para as smart cities. Eu não sei se as pessoas têm dúvidas sobre o que é que é um programa de aceleração. Um programa de aceleração é qualquer coisa que acontece em três meses e que permite a uma pessoa que tem uma ideia de negócio acelerá-la, prototipá-la e ao final destes três meses ter um projeto muito mais estruturado com mentores e todos os apoios e no final poder apresentar esse projeto a investidores. Os bons programas de aceleração globais os que existem em Portugal e aqueles que nós queremos trazer para cá são aqueles que transformam ou que têm o potencial de transformar estes projetos iniciais em projetos globais. Aceleradores. Fazem parte do ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa. Outra coisa que faz parte do ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa são os espaços de trabalho partilhados, os espaços de co-working. Nós temos cerca de 30 e 8, 40 espaços de co-working na cidade de Lisboa. E isto não é uma coisa separada, faz parte do ecossistema. Há muitas pessoas que começam a sua atividade, a sua startup, o seu projeto, num espaço de co-working. Não precisam de uma equadora, não precisam de um programa de aceleração. Temos aqui um exemplo, o Co-Work Lisboa. Fernando Mendes é um exemplo, talvez o mais emblemático espaço de co-working que existe em Lisboa e que influenciou e inspirou tantos outros. Curiosamente, hoje em dia, alguns destes projetos, incubadoras, aceleradores e espaços de co-working, eles já não são os tanques, são coisas orgânicas. Uma incubadora pode ter um espaço de co-working que pode gerir um programa de aceleração. E reparem como isto se começa cada vez mais a densificar na nossa cidade. E depois existem outras coisas que são um movimento relativamente mais recente, que são o movimento dos makers. São pessoas como vocês, que no futuro, se calhar, desenham qualquer coisa num computador, num sistema, num programa, num software, e depois querem prototipar, querem construir fisicamente essa coisa. Numa pequena máquina industrial, numa impressora 3D. Há espaços para esse tipo de atividades. Chamam-se Fab Labs. A Câmara Municipal de Lisboa lançou e criou, há dois anos, o Fab Lab Lisboa. E é um projeto extraordinário, grande sucesso, muito bem gerido também pelo Bernardo Gueiras. Está situado num antigo mercado municipal, no mercado do forno de jolo. Eu não sei se vocês já ouviram falar nos Fab Labs, não sei se já ouviram falar em impressoras 3D, mas vão ouvir falar no futuro. E se calhar vai fazer parte do vosso futuro. E em Lisboa vocês têm o Fab Lab Lisboa e têm mais três ou quatro Fab Labs. Um da EDP, um no ISCTE, o Alt Lab, que é um hacker para a eletrónica e que está também no Fab Lab Lisboa. Mais uma layer de densificação do nosso ecossistema empreendedor. Bom, e depois, como é óbvio, é importante haver investidores. E há uma rede de dois tipos de investidores, para além dos três Fs, Family, Friends, Unfools, que é o habitual, quando se começa, que são Business Angels e Venture Capital. Há uma rede interessante de atores desses no nosso ecossistema. Mas, como é óbvio, quando vocês vão falar numa Uniplaces, quando vocês vão falar numa Talkdesk, quando vocês vão falar numa Feedside, quando vocês vão falar em empresas que escalam e que querem ser globais, nascem localmente e querem ser globais, a Uniplaces nasceu na Startup Lisboa. E hoje é uma empresa global e levantou, há uma semana, 22 milhões de dólares e apresentou esses investimentos na sede da Google em Dublin. Nós não temos esse volume de investimentos. O que nós temos é a ligação com esses investidores. Nós temos uma boa rede de investidores, desde a Portugal Ventures até um conjunto de Business Angels e investidores de capitais de risco. E depois temos uma outra coisa muito interessante também, que é espaços como a LX Factory. São espaços criativos, creative hubs. Basta entrar na LX Factory para perceber que entrámos num sítio diferente. E entrámos num sítio que nasceu há apenas 5 anos e hoje é o hotspot da criatividade na cidade de Lisboa. E hoje esses espaços, e existem vários em Lisboa, é importante descobri-los, eles estão aqui neste mapa, eles fazem parte do ecossistema empreendedor de muitas e variadas formas. E a Startup Lisboa criou uma coisa diferente há dois meses atrás. Abriu uma residência para empreendedores que vêm de fora. De fora da cidade ou de fora do país. E tem uma residência que é a casa da Startup Lisboa. Que é uma coisa diferente, inovadora e que contribui para o nosso ecossistema. Chegado aqui, nós e a cidade que foi considerada e ganhou o prémio de European Entrepreneurship Region por parte de uma organização da União Europeia que é o Comitê das Regiões. E como vocês sabem, o Web Summit para o ano vem para Lisboa. Vem para Lisboa por muitas razões. Mas uma das razões é a minha convicção de que vem para Lisboa porque nós temos o que eu apresentei aqui. E temos as pessoas, temos a cidade, temos os equipamentos, temos as incubadoras, temos os aceleradores, temos os espaços criativos, temos os investidores. E muito provavelmente, muito provavelmente vamos ter pessoas como aquelas que estão aqui hoje a assistir. Porque isto só se faz com pessoas. E com pessoas que querem arriscar e querem fazer a diferença. Por isso, esta apresentação é inteirinha, dedicada a todos aqueles que estão aqui e que no futuro vão fazer parte também desta realidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo.